Segura! Está filmando a Dedo também? A Dedo está molhando os cabelos. Está tomando banho, é? Agora é os dois. Eita! Parece um predador, né? Parece um predador. É. Seu é seu amigo, seu namorado. Ele te deixou na minha frente. E você deixou meu Deus, eu estou doente. Bota o som pra lá, hein? Tudo bastido no seu pé do ouvido e depois me olhou só pra mexer comigo porque você me encantou.